Os petroleiros anunciam uma greve de 72 horas a partir de amanhã. A categoria pede o fim das importações de gasolina e a saída do presidente da Petrobras, mas garante que o abastecimento de gasolina não será afetado. Na refinaria Alberto Pascoalino, em Canoas, 800 petroleiros devem cruzar os braços. A partir das zero horas não haverá troca de turno até sexta-feira. A categoria realiza uma assembleia às oito horas da manhã na frente da Refap. Os trabalhadores pedem mudanças na direção da Petrobras e na política de preços dos combustíveis. Nós vamos fazer uma greve de alerta para o governo inclusive não poder dizer que nós não buscamos a negociação, não buscamos dar a oportunidade deles tentarem evitar que uma greve por tempo indeterminado aconteça. Os petroleiros também pedem a saída do atual presidente da Petrobras. Pedro Parente é acusado de adotar uma política de reajustes que disparou os preços dos combustíveis. Desde julho do ano passado, a empresa já alterou mais de 200 vezes os preços nas refinarias, o que provocou aumentos de mais de 50% na gasolina e no diesel. Os petroleiros denunciam que a direção da Petrobras pretende privatizar a companhia com a venda de refinarias e terminais para petrolíferas estrangeiras. Isso muito focado na notícia que eles aplicaram há poucos dias atrás de venda do Polo Sul, que abrange a Refap aqui e os seus terminais, e no Paraná também com seus terminais. E o Polo Nordeste, que é a refinaria Landufo Alves na Bahia e Abreu e Lima. A greve convocada pela Federação Única dos Petroleiros não deve afetar o abastecimento nos postos de combustíveis no Rio Grande do Sul. Como a nossa greve tem um prazo determinado de três dias, e as distribuidoras estão com os tanques lotados porque não venderam nesses últimos tempos, dificilmente vai ter um problema de abastecimento por conta da nossa greve.